Sem sorriso no rosto, viu? Você tá ouvindo aí, você de preto aí? Vem pra cá, vem pra cá. Encoste mais aí. E você de preto, vem cá. Você vai explanar pros seus colegas aqui. Vem cá. Você tá fazendo o que é isso aí? Você tá sabendo o decreto principal? Sim, não. Sim, olha pros seus colegas. Você tá sabendo o decreto? Qual é a medida do decreto? Pronto. Por que ninguém tá em casa? Que ninguém tem responsabilidade com a família. Que aí pode se aproximar da mãe, do pai, ou que sabe, dos avós. E aí... Pronto, fale pra ele, qual é a sua mensagem? Alto! No família... Quem? Bora! Isso! Mais alto, não ouvi, querido. Você mora onde aqui? Por aqui, eu vim aqui, eu vim aqui pra pegar a minha mãe que tá ali, lá na espina, lá no espelho. Pronto! Cadê seu boné? Eu tô ligado que você usa boné. Pronto, pegue. Ó, vou dar dois minutinhos pra você pra casa. Dois. Beleza, cidadão? Você aí do final aí, cara da desgraça. Vem a cá. Cachaceiro do inferno. Aí não deve até trepar com a moleca, cabra. O fedor de cachaça da desgraça. Bora, diga aí, vá. Olha aí pros seus colegas. Bora. Você ainda pode sair de casa. Isso. Fale alto, desgraça! Só dois minutos, passa. Vai. Bora você gesticular e a mão. E a mão. Bora alto, fica aí em casa. Que desgraça. Tem que atingar todo mundo. Por quê? Porque é decreto. Que decreto? Pra ficar em casa. E qual é a medida do decreto? Fecha a cara. Pra não pegar o coronavírus. Pronto, desgraça. Você mora aqui? Ficatinho. Pronto.